os melhores. Mano, esse trabalho todo pra fazer essa parada pro irmão falar uma coisa dessas, depois que cair dentro de um genjutsu acha ruim esse carniça. E do nada aparece um Itachi gigante com a frigideira gigante fritando o Sasuke e o Naruto. E eu vou parar por aqui, pelo bem da sua sanidade mental. E o que você acha que o Itachi fez depois disso? Itachi colocou uma máscara de gato, e hoje parece um dia bom pra colocar o Tihra pra puxar um ronco. Aqui mostra o Itachi sendo excelente ninja, apagando a luz do cara pra conta de luz não vir cara. Mas acontece que ele também apaga o cara com uma peixeira. Checkmate. E também tem duas minas ali que fica só o bagaço da laranja. E depois mostra uma caralha de Uchiha correndo desesperado. Olha a cara desse maluco mano. Até parece que tem um Uchiha matador de Uchiha atrás dele. Só parece mesmo. E olha Itachi correndo atrás da galera, com o facão arrastando no chão. Chega tá saindo faísca bicho. É só sangue voando e luzes apagando. Tem que apagar, porque se a bandeira vier vermelha o boleto vai vir caro. E é cenas e mais cenas dos Uchiha puxando o ronco depois de tomar a faca usada no pescoço. E olha o Itachi chegando de mansinho em casa. O cara não vai perdoar nem a família. Tudo isso por causa de um ovo mano. Ninguém tem culpa se você não sabe cozinhar Itachi. Você tentou. E olha o pai e a mãe dele de joelho. Só esperando a peixeirada no cangote. Mano, o Itachi é muito louco véi. O cara tá com o olho vermelho todo endemoniado. Matando todo mundo da vila sem motivo nenhum. É cara, sem motivo nenhum. Porque os caridogos não vai perdoar nem a família.